Essa falta para a equipe do Náutico, Leandro Carvalho colocou direto para o gol, e o sol! Gol! Bate do peito, sente orgulho, é gol do Náutico, é gol de Robinho! Gol! Ainda no fim da partida, para conhecermos o craque do jogo, Sporting Bet, olha a chegada do toque! Gol! Bate do peito, sente orgulho, é gol do Náutico! Gol! E participe junto conosco, mais uma inicia ativa da Copa do Noroeste junto ao torcedor, e vem na descida, a equipe do Náutico, cruzamento rasteiro! Gol! É do tibu! Trabalhando, Evandro, balançando, colocando, a bola para Jean Carlos, para a partida, para o gol! Gol! Colocou o cruzamento, atenção, mas ela passa, sobrou, bateu para o gol! Gol! Bate no peito, sente orgulho, é gol do Náutico, é gol de Eduardo Teixeira! Para Hereda, tapa na frente, atenção, chega no Náutico, colocou dentro da área, sobrou, rada de bate para o gol! Gol, na bola sobra, para Jean Carlos, perna esquerda, na troca, bateu no goleiro e é gol! Gol! Bate no peito, sente orgulho, é gol do Náutico, é gol do aniversariante de Jean Carlos! Busca a jogada com Jean Carlos, autor do gol da partida. Trabalhou com o Leandro Carvalho, deixadinha de primeira, Robinho, Leandro Carvalho, bateu para o gol! Gol! Uma hora, a hora que o Náutico chegasse, claro que ele ia finalizar, e uma hora saiu, caiu o segundo gol. E é o Náutico que vem chegando, Evandro deixou, Robinho bateu para o gol! 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 Expectativa em cima dele. Olha o Carpina! Gol! Gol do Timbuk, gol do Náutico! E Vereda, por dentro, fez o passe para Robinho, saiu do gol, Kennedy, Robinho! Gol! Bate no peito, sente orgulho, é gol do Náutico! Vereda, boa jogada para Vagninho, entrou na área, devoltando a tensão, ela passou, Jean Carlos! Gol! Vem com o Júlio, fez o passe, atenção, chegou, vai marcar! Gol! 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 Olha só o passe no meio, o Léo Passos vai arriscar de longe, o chute! Gol! É do Timbuk! Gol! Gol! É do interessante para essa equipe do Globo, que tem tido dificuldade no restante do time. Olha a chegada da equipe do Náutico, a batida! Gol! 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 Bate no peito, sente orgulho, é gol do Náutico! Júnior Tavares empata o jogo aqui no Almeidão! Gol! Gol! Oh!